Fala aí meus amigos, tanto do Kawaii como do Youtube Vou fazer essa carne aqui agora gente, ó Aqui é bola da pá, cortadas em cubos, tá? Calabresa, bacon E aqui são os legumes que vai Aqui eu tenho uma cabeça de ar de cascada Aqui eu tenho tomate, aqui eu tenho cenoura Aqui eu tenho aipim ou macaxeira, pra alguns é macaxeira Aqui eu tenho batata, aqui eu tenho milho Aqui eu tenho batata doce, né? Aqui eu tenho cebola, aqui eu tenho espinafre E aqui eu tenho cebolinha, coentro, né? Salsa e tenho também hortelã, tá bom? Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Aí vai levar aqui a quinoa, vai levar pimenta calabresa Pálprica doce, corante, tempero completo Vai levar safrão, azeite de oliva Extrato de tomate, tempero completo aqui também Sazon, ervilha Como é que vai ficar essa carne, gente?